Com a frequência cada vez maior, a gente vem ouvindo falar de animais perdidos. E se não é de hoje que ela é um acessório indispensável, que tal usar a criatividade para pendurar na coleira uma plaquinha com o seu número de telefone e o nome do seu pet? Desde que Marta adotou Luna, ela convive com o medo de perder a melhor amiga. Eu me desespero, é a mesma coisa de um filho. É a mesma sensação. Toda hora eu fico assim, né? Chamando ela, ela está na frente da casa, eu estou chamando. Ela é uma filha para mim. E ela não é a única a viver o drama. O médico veterinário Tiago Guerreiro vive a rotina de divulgar nas próprias redes sociais casos de animais perdidos ou abandonados. Eu fico super feliz quando a gente consegue encontrar os donos, né? Essa semana mesmo, chegou um quinta-feira e só conseguimos encontrar o dono ontem. Já estava todo mundo querendo adotar o cachorrinho, era um pincher. E todo mundo queria adotar ele, super dócil. E todo mundo que chega aqui para ver ele se apaixonava. Essa veterinária chama a atenção para formas simples e que vão ajudar e muito que seu pet volte para casa mais cedo. Hoje, as formas de precaver quando o seu animal é perdido e facilita a uma pessoa que encontrou esse animal na rua é o uso das plaquinhas. Essas plaquinhas, você tem como colocar vários números de telefone. Essa plaquinha maior, você ainda tem um espaço para colocar dois números. Porque às vezes você troca um número e aí, quando a pessoa vai ligar, não existe mais aquela pessoa. A tecnologia também ajuda bastante. Também existe outra forma que são os microchips. Esse microchip em especial, ele vem com o QR Code. Então, você coloca na coleira e aí uma pessoa que encontre ele vai pegar o aplicativo que lê o QR Code no celular e você encontra o número do telefone, né? Do cliente. Mesmo que essa pessoa venha trocar de número, você vai atualizar o sistema e aí sempre vai estar o número do telefone bem atualizado. Mas atenção, esse chip não é GPS, mas facilita muito. Já seria legal. O chip, como muita gente pensa, não é um GPS. O chip é como se fosse um RG, um documento que fica implantado dentro do cachorro. Ele não consegue arrancar como se fosse a plaquinha que qualquer pessoa poderia arrancar. Ele serve também, por exemplo, vamos dizer que você comprou um cachorro e esse cachorro, infelizmente, foi roubado. E o ladrão passou esse cachorro para outra pessoa. Você encontra seu cachorro na rua e diz, esse cachorro é meu. Como você vai provar que ele é seu? Com o microchip, se você disser, não, esse cachorro tem microchip, eu tenho um certificado, está na minha mão. Passa lá o leitor, a moça vai dizer, infelizmente, tome seu cachorro de volta. Mas se não tiver microchip, quantos yorks tem na rua, quantos spits tem na rua, né? O microchip não é tão caro assim, em torno de 90 a 100 reais e fica para sempre. Mas se a ideia é colocar localizador, isso também não é difícil. Não existe o GPS no microchip. Alguns já vêm com a coleira mesmo e outros vêm só o pingentezinho que é o microchip. Só corre o risco de alguém tirar o microchip. A identificação no animal é uma medida que garante reencontro mais rápido, mas que, infelizmente, ainda é pouco utilizada. Quase nunca tem microchip nem plaquinha. A gente não tem o costume, né? Acho que o pessoal do Brasil inteiro, ninguém tem costume, né? Não é como os americanos, né? Que só sai com uma plaquinha pendurada no pescoço. Seria uma medida fácil colocar a plaquinha. Barata, né? Barato. A plaquinha deve ser 10 reais, eu estourando. E com o telefone, o nome do cachorrinho. Para os mais cuidadosos, a chance de um final feliz é sempre maior. Concorda, doutor Tiago? Um dia de domingo eu recebi a ligação da minha funcionária da limpeza, né? E aí ela me disse que tinha um chit-su na porta da clínica, latindo, querendo entrar. E o portão fechado. Aí ela ligou pra mim e disse, o que é que eu faço? Eu disse, abre e deixa ela entrar. E aí eu peguei a moto e fui rápido na clínica e passei o aparelho de leitor. Disse, não vai ter, mas eu vou passar o aparelho. Na hora que eu passei o aparelho, apitou e mostrou que tinha um chip. Entrei na internet, coloquei o número e apareceu o nome do dono. Liguei pra dona. Fulano, seu cachorro tá comigo. Ela, não, meu cachorro tá em casa. Aí eu disse, seu cachorro tá no meu braço. Ele parou aqui na clínica. Ela, não, meu cachorro tá em casa. Eu digo, vai olhar. Aí lá volta ela. Meu cachorro tá bem. Eu digo, tá. Ela atravessou as duas avenidas, Francisco Porto. Aí eu disse, graças a Deus, nenhum carro pegou. E ela veio parar aqui na clínica. A mulher veio com bob na cabeça. De baby doll. Correndo pela rua. Enfimando na clínica pegar cachorro. Foi muito massa, assim. Por a gente ter conseguido rápido, assim, identificar quem era o dono e devolver.